E agora uma notícia importante, o incentivo aos esportes só tem crescido em Votuporanga. E agora foi a vez dos alunos do balé municipal ganharem uma sala multiuso totalmente adaptada para as aulas, que antes aconteciam no ginásio Mário Covas. Nas pontas dos pés elas parecem que flutuam. Com toda a delicadeza e elegância, dão vida à música e a todo o espaço em volta delas. Espaço novo, por sinal. As alunas do balé municipal de Votuporanga agora têm uma sala específica para as aulas. 300 metros preparados para elas, que antes participavam de atividades no ginásio. A gente nunca teve uma sala dessa, era muito complicado para a gente, porque a gente não tinha um ambiente adequado para os ensaios. Então para a gente é uma emoção, é um sonho realizado. Agora muda bastante coisa. Muda, muda. É o preparo, né? Agora o nosso preparo é diferente. Porque antes a gente não tinha o preparo certo para dançar, agora não. A gente tem a sala, então é muito mais prático os espelhos, as barras, bem mais prático para a gente. Esperamos tanto por essa sala, porque essa sala é tão importante para a gente, faz a gente melhorar, evoluir e crescer. Então tem tanto valor de aprendizado, de evolução, quanto um valor de emoção, de felicidade. A autorização para que a sala fosse construída veio depois dos belos espetáculos que as meninas vêm apresentando. Além da inauguração, a população teve a oportunidade de participar de outras atividades desenvolvidas em todo o Complexo Mário Covas. Natação, hidroginástica, futebol, entre outras. Práticas que são incentivadas em diversos projetos. Nossa intenção é levar isso para todas as regiões da cidade. Então aqui na região norte, lá no CSU nós estamos na região sul, inclusive nós estamos fazendo incremento na sala lá de balé do CSU. Estamos construindo ali, vai ficar pronto agora a previsão até agosto, ali daquela região das paineiras, um grande complexo esportivo. E depois, futuramente está previsto também na região leste, que é a região dos comerciais de Santa Feliz. Mas é importante esses investimentos para a gente poder proporcionar uma condição de vida, qualidade para as nossas crianças, mas para todos os munícipes voto-poranhenses. E você, mãe que ficou interessada em colocar o seu filho ou sua filha nas aulas de balé, pode adquirir mais informações pelo telefone 3426-1200. Só lembrando que podem participar das atividades crianças a partir de 5 anos. E você, mãe que ficou interessada em colocar o seu filho ou sua filha nas aulas de balé, pode adquirir mais informações pelo seu filho ou sua filha nas aulas de balé.